Me chama pra nada, eu perco toda, mas eu gravo, espero uma chamada Sem consor, nem meu lado, nada só na estrada, me deixa fora da parada Eu sei de me arrastar, mas a gente tem sua calçada Sou rato, figura triste, alma, paul de suada Me chama pra nada, eu sei namoro, uma furada, mas eu vou calar Sem meu nome na estrada, me deixa fora da parada A parada, na perdoada, me deixa fora da parada Oceano, meu nada, me fala, me pega triste Alma, paul de suada, sem graça, sem dor Vai a sucesada, me canso de suí O caixão, que de dia me canso de suí O caixão Algo da minha paixão Vai ter bola no chão Vai fazer falta, não Não vai valer mais nada Não vai valer no chão Não vai valer no chão Não vai valer no chão Se eu não pavar, vou te esperar, mas não Não fazia minha lindada Estou rato, meu nada, me deixa fora da parada A parada, na perda, na perda, na perda Eu não vou valer no chão O caixão Não me chama pra nada Não cinto toda uma mulher, espero uma chamada Tenho o sol no meio, só me lembrava a sua mistada Me deixa fora, me lembrava Você que me arrasta, me arrasta Não fica manda nada, esse namorado Alguém essa manda nada, sei que o nome não é Me leva o zero, se a matura tem cura Não me envergonhada, pode ser Se inscreva no canal Se inscreva no canal